Tu arrasou novinha Minha mão no teu jeito top No estilo patristinha Sabe que o clube é o teu ponto forte Ela mexe, ela desce, ela sobe Tu arrasou novinha Minha mão no teu jeito top No estilo patristinha Sabe que o clube é o teu ponto forte E ela vem à tona Sabe que é gatona e tem pinta de artista Sempre no Lebron ou Baixada Santista Tá pra nascer o homem que ela não conquista Já tem condição, não depende de nós Diz que é furacão debaixo dos lençóis Ela passa na potência da nave veloz E tem plano de pousar pra capa da playboy Ela destrói Tu arrasou novinha Minha mão no teu jeito top No estilo patristinha Sabe que o clube é o teu ponto forte Ela mexe, ela desce, ela sobe Tu arrasou novinha Minha mão no teu jeito top No estilo patristinha Sabe que o clube é o teu ponto forte Ela sabe que o clube é o teu ponto forte E se tu pegar É estouro no norte Pode considerar Que é teu dia de sorte Porque isso só acontece Uma vez na vida e outra na morte Vai segurando, moleque Vai segurando, moleque Vai segurando, moleque Laya, laia, 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 laia Laya, laia, 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 laia Anderson Sav é foda Esse mano é monstrão ZicaFunk.net O terror da divulgação Tá ligado? Não? É É Seja 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 Obrigado.